oi pessoal bem vindos a mais um vídeo e então vocês estão afiados nos finais de hibispo por contra cavalo no sistema de duplo pensaram bastante no probleminha que a gente propôs esse fim de semana sabadão e domingo as posições bem divertidas pra vocês bom enfim resolvi fazer um vídeo né precisamos fazer um vídeo porque fizemos uma publicação deixamos de demos um problema as pessoas querem a resposta querem querem uma explicação como você faz isso de propor coisas pra gente não dar explicações não 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 então vamos apaziguar seu sofrimento e vamos fazer um vídeo explicando no detalhe todas as nuances dessa posição aqui mas você quer uma composição de um cara que eu não sei o nome eu não sei dizer o nome da pessoa suas brancas que jogam ok temos um pãozinho de vantagem precisamos ganhar a partida e agora em um pãozinho como ganhar a partida bom a nossa pãozinho aí tá bem avançado né também avançado e de modo que a gente gostaria bastante avançar esse a piã não é um um plano ninho aqui é o plano mais 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 direto toda joga cavalo e 5 e 7 só casos de cinco ruim porque empata infelizmente a 5 as negas jogam a 5 e quantas brancas jogam e 7 bispo pode cavalo por ser unity empatado É empatado Porque as negras jogam o rei b2 Daqui a pouco vão ameaçar o peão com o rei b3 O cavalo aí vai ficar preso Na defesa do peão Opa E o rei tá lá na ponta esquerda Na ponta direita na verdade Muito longe, muito longe Pra ajudar o cavalo Então rei b4, rei g6 e não dá tempo Rei c5, ameaçando o cavalo O cavalo tem que ir pra algum lugar E aí o rei volta Ameaçando o peão E o cavalo tem que voltar Mas aí a gente volta de rei, rei c5 Mas aí o cavalo tem que voltar E a gente vai de rei Mas aí o cavalo tem que voltar pra defender o peão Mas a gente ameaça o cavalo E o cavalo tem que voltar Daí a gente ataca o peão e empata É bom, então Má ideia Essa ideia não funciona Ok Bom Então, qual o planinho certo aí? Bom, pessoal A gente Joga aqui a5 E a ideia Bom, o a5 aqui Ele é um lance não trivial Muito não trivial Que a gente tem que jogar por motivos concretos Certo? Mas a5 funciona A ideia de a5 é fixar o peão em a6 Certo? E jogar cavalo d5 e cavalo c7 Bom A gente vê também que o peão em a5 Tá bem mais longe do rei Do que quando ele tá em a4 Antes o rei Ganhava um, dois E puft Ganhava o peão Agora tem mais lances pra fazer Bom Então, a5 é o lance A5 é o lance E a ideia aí Rei b2 Cavalo d5 O rei tem que vir pra cá As negras não tem outro plano Certo? Qualquer outro lance de rei Qualquer lance de bispo aí é ruim Cavalo c7 E aqui no atas A gente não pode jogar rei b4 Por causa do duplo Olha o duplo Cavalo c7 E ameaça o bispo Bom Então aqui Jogada certa é rei a4 Ok? Bom Agora a gente toma o peão E ameaça o bispo Isso é importante As negras não podem simplesmente Tomar em a5 aqui Porque elas estão perdendo o bispo E depois a partida Porque o peão avança Bom Então Brancas ameaçam o bispo Pra onde ir com esse bispo? Hum É uma boa questão Bom O bispo aí Ele tá preso nessa diagonal aqui Certo? Por quê? Porque o peão não tá ameaçando avançar Não dá pra tirar o bispo nessa diagonal De modo que Deixa eu Tirar Eu quero tirar os Ah meu Aqui Tirei essa tinta Bom De modo que aqui A gente tem três opções Quatro opções A gente pode jogar bispo a3 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 Bom Mas bispo a3 é ruim É Por quê? Porque depois de rei g8 Como a máquina ali já apontou O rei ameaça o bispo As negras tem que mover de novo E daí elas podem mover pra cá Pra cá Ou pra cá Certo? Ah Ou seja Sem perda de generalidade A gente pode supor Que as negras No movimento inicial Não moveram bispo a3 Moveram bispo pra cá Pra cá Ou pra cá Certo? Então bispo a3 é simplesmente ruim Bom Bispo em a3 Também é bem ruim Brancas jogam aí Essa posição não estava na publicação Mas poderia estar Brancas jogam Tem algum lance de cavalo aí Que ganha imediatamente? Tem Tem O lance é Que tem dois lances de cavalo Na verdade Com a mesma ideia A ideia é Cavalo c5 Cheque Que é um lance fenomenal O cavalo ele não pode ser capturado Pelo bispo Esse bispo e cavalo A gente avança P1 a6 Ameaçando a7 E e7 Ah Então não tem como Um peão promover Eipa Aqui as negras jogam Por exemplo Rei a5 E a7 O bispo a forçada Toma e7 E o peão coroa Na próxima jogada Bom De modo que Bispo em a3 é ruim Nota que Opa Bispo a3 aqui é ruim Nota que cavalo d4 Também funciona Muito bem Obrigado Nota como O rei não pode tomar o peão Por causa de e7 O cavalo intercepta O bispo E É incrível isso Esse é o ponto Por isso que cavalo em b4 Ou em c5 Funcionam Depois de cavalo c5 Cheque Rei por a5 Não funciona Simplesmente Porque o cavalo Intercepta o bispo Não dá pra jogar bispo Por e7 Tem o cavalo no meio Bom Então Bispo a3 aqui é ruim Resta bispo d6 E bispo e7 Essa posição aqui Estava na publicação As brancas jogam Bom Nota que as negras São ameaçando o peão Mas Com o rei em s5 Bispo em d6 A gente tem a ideia De dar o duplo em b7 Certo Então Aqui a única jogada É cavalo c5 Cheque As negras não podem Tomar o peão Por causa do duplo E Bom Se as negras Atacam o cavalo Essa é uma outra Posição da publicação A gente pode Simplesmente Voltar o cavalo Para b3 Aqui em b3 O cavalo defende o peão E Não tem como as negras Atacarem esse peão Nem o cavalo Porque esse rei b4 A gente avança O peão O peão é a7 E e7 De novo Um dos peões coroa Certo Bom Então o cavalo b3 Aqui é o melhor dance Na verdade é o único Que empata Viu Cavalo b7 Por exemplo É ruim Cavalo em b7 Agora sim A gente pode jogar Bispo em a3 O rei vem Mas a gente joga Por exemplo Rei a6 Rei a6 Ameaçando o cavalo E Acabou Cavalo d8 A gente pode tomar em a5 E o bispo aí Controla toda a diagonal O peão não vai avançar Certo Então É em cavalo b3 O lance Protegendo o peão E caso o rei b4 A gente pode jogar a6 Por isso que é importante A gente defender o cavalo Atrás do peão Certo Porque o rei Vai ter que ir atrás Do peão também Depois de capturar o cavalo Ele não consegue Atacar o peão O peão depois Certo Bom Então bispo d6 É ruim Mas agora bispo é 7 E aqui é o momento Da verdade Agora sim As negras ameaçam Capturar o peão Só que agora A gente tem duplo Em outro lugar C6 E bom Aqui Cavalo b8 Funciona Certo Mas eu vou deixar Desercício Tem uma jogada Muito mais bonita Que é cavalo b4 Que de novo ganha A ideia de cavalo b4 É a seguinte Agora a gente está ameaçando O peão a6 Se por exemplo Rei para o cavalo A gente joga a6 Bispo c5 E a mesma Gambia radiantes O peão avança E o outro Avança depois E coroa Bom Ok Cavalo b4 Ameaçando o peão a6 Não dá para jogar Rei por peão Por causa do duplinho Certo Em c6 Ameaçando tanto Rei quanto o bispo E bom De modo que Aqui é a única jogada Possível Rei b5 Certo E agora sim As negras Ameaçam o cavalo Essa posição Estava Na publicação Acho que é a primeira Posição na publicação Que são as brancas Que jogam E aí Hein Como jogar O cavalo Está ameaçado As brancas Não podem mover o cavalo Porque é importante Para ameaçar o duplo Impedir a captura Do peão Então aqui As brancas São forçadas A jogar a6 Ameaçando a7 Isso é importante E nota como o cavalo Defende o peão As negras Não podem capturar o cavalo Porque a gente Está ameaçando a7 Então aqui A única jogada Das negras É rei b6 E aqui Brancas Jogo Pô Essa até Podia estar na publicação Mas Mas De fato De fato Não é difícil Assim Claro É complicado De a gente calcular Isso aqui Especialmente Numa partida Mas você vê Como uma vez resolvido A gente diz Não Faz sentido Afinal é o tipo de coisa Que faz sentido Científico A gente É algo que Pô Dá pra Dá pra Dá pra A gente Entender Não é como na abertura Que você tem um milhão de ideias Aqui você tem uma ideia Que ganha O resto que perde E uma vez que a gente Compreenda os temas A gente está fazendo O nosso dever De caso Certo É assim que a gente Treina as finais É assim que a gente Melhora nos finais Então Se você tem Se você quer estudar Alguma fase do jogo A mais fácil É o final Parte mais fácil Do xadrez É o final Pronto Falei Bom Talvez As pessoas Vão comentar coisas Mas O final é científico A gente tem Motivos concretos Pra realizar os lances Que são as análises Aqui Tal lance Funciona Por causa dessa variante Tal lance Não funciona Por causa de outra variante Bom Então Espero que tenham gostado Do vídeo Vocês podem Compartilhar Esse vídeo Vocês podem Vocês podem mostrar Esse Desafiar seus amigos Com esse Com esse probleminha Vocês podem Passar em aula Para os seus estudantes Esse probleminha O problema é muito legal Muito bonito Enfim Espero que tenham gostado Do vídeo Um grande abraço E Bom Bons estudos Tchau 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 Tchau